Victor Michel fez o cruzamento para o Seaberto do Ducão, penalti para o Santos. A jogada do Victor na linha de fundo, ele preparou o cruzamento e a bola bate na mão do Ducão. Ivonei partiu para a cobrança, parou no meio do caminho, bateu, gol! O gol do Santos, é do artilheiro do camisa 10, Ivonei! A cobrança de pênalti de Ivonei, ele deu aquela paradinha antes, preparou a cobrança e o Ronaldo foi muito bem para a bola. Chegou a tocar, mas ela passou por debaixo do goleiro da Lusa, que se lamentou como nunca!